Existem dois grandes pilares para quem atua na engenharia civil, a captação de clientes e o fechamento de propostas. Hoje eu quero falar com você que tem empresa na engenharia civil e atua com projetos, construções, reformas, laudos e perícias, mas sente que precisa melhorar a captação de clientes, ou seja, ter mais clientes, ou os poucos clientes que aparecem mal pagam os custos e no final do mês o lucro é pequeno. Ou você que consegue captar muitos clientes, mas na hora de fechar as propostas, são poucos que realmente fecham o serviço. Bom, eu também passei por isso tudo, por todas essas etapas e eu sei como você se sente. Eu sou engenheiro Alex e nos últimos anos eu e a minha equipe já auxiliamos mais de 4 mil profissionais da engenharia civil e esses profissionais ajustaram o seu posicionamento no mercado, conseguiram aumentar o seu número de clientes e também o fechamento das suas propostas e, por consequência, conseguiram conquistar os seus objetivos de carreira e também os seus objetivos de vida. Sim, isso é possível. Basta você utilizar um método eficaz de fechamento de propostas e captação de clientes. E é isso que eu quero proporcionar para você. É esse método que eu quero compartilhar para que você também consiga esses resultados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL